Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do canal Revista Oeste trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia, bem atualizada até os aliados do governo estão querendo empichar o homem porque ele está forçando a barra, está tentando fechar as portas do mundo para o nosso país e se isso acontecer o povo brasileiro vai sofrer muito, igual o nosso país vizinho não está tendo nem comidas, o cara estava tendo que comer, o povo lá tendo que comer os animais de estimação isso é algo surreal, mas quem está no poder lá está comendo aquela picanha com ouro aquele carinha que faz assim, viu o vídeo do cara amadurecido lá enquanto o povo recebe tanque de guerra e tem que revirar o lixo para poder se alimentar tomara que alguém realmente faça alguma coisa para que o nosso país não chegue nesse nível porque o homem está forçando a barra para fechar a porta do país para o mundo e aí ele vai fazer e desfazer o que bem quer aqui no Brasil vamos lá ver esse vídeo antes quero pedir o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e bora para o vídeo começamos com o assunto do momento Brasil do PT é párea internacional Lula classificou como genocídio e chacina a resposta de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas promovidos pelo Hamas ele comparou a ação israelense ao extermínio de milhões de judeus pelos nazistas na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio de que não é uma guerra entre soldados e soldados é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum momento histórico aliás existiu quando Hitler resolveu matar os judeus Lula deu essas declarações numa entrevista em Addis Abeba na Etiópia onde participou da cúpula da União Africana o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves em mensagem na rede social X, antigo Twitter Netanyahu afirmou o seguinte abre aspas as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves trata-se de banalizar o holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender comparar Israel ao holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo em que defende o direito internacional decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão fecha aspas hoje o governo israelense declarou Lula como persona não grata ou seja, alguém que não é bem-vindo em Israel o ministro das relações exteriores do país Israel Katz exigiu que o presidente brasileiro se retrate quero dizer para você aqui que as palavras ditas pelo presidente do Brasil não devem ser quando se fala na guerra justa do estado de Israel contra o Hamas que assassinou e massacrou judeus entre Hitler e os nazistas é absurdo e vergonhoso e é um ataque antissemita grave sobre o povo judeu e o estado de Israel e eu gostaria de passar ao presidente em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel que não seremos divididos e ele é uma personalidade indesejada no estado de Israel até que ele se retrate e peça desculpas a presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann chamou o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu de fascista segundo a deputada a resposta do primeiro-ministro israelense abre aspas confirma a truculência do chefe de um governo de extrema direita que está levando o seu país ao desastre e ao repúdio internacional fecha aspas no fim da manhã desta segunda-feira em meio à crise diplomática Lula convocou uma reunião de emergência com ministros no Palácio do Planalto o presidente decidiu que não vai pedir desculpas ao governo de Israel e que caberá ao chanceler Mauro Vieira se pronunciar sobre o assunto o chanceler convocou o embaixador de Israel no Brasil Daniel Zonsheim para uma conversa mediada pelo embaixador do Brasil em Tel Aviv Frederico Maier que chegará à Brasília nesta terça-feira Pioto fez o que fez e agora é o embaixador que vai se explicar vamos lá podemos reproduzir esse tweet da Gleisi Hoffmann novamente? temos como reproduzir? eu vou começar pelo tweet dela troca exatamente Netanyahu por Lula e diz assim as frases do presidente Lula confirma a truculência de um chefe de governo de extrema esquerda que está levando o seu país ao desastre e ao repúdio internacional eu vou só antecipar o Silvio trouxe da Trará daqui a pouco uma pesquisa internacional em que mostra que todas as declarações 90% das declarações o Silvio vai trazer em detalhes aqui são todas de crítica ao presidente Lula mas vamos lá a única coisa que cabe a Lula neste momento depois de todas as bobagens que ele falou em questões internacionais vale só lembrar que ele é incapaz de por exemplo se solidarizar com as vítimas os presos políticos, os mortos das ditaduras de Cuba da Venezuela, da Nicarágua como também não conseguiu fazer uma declaração em relação a esse preso político russo agora, neste final de semana perguntado sobre o assunto em viagem é preciso chegar a Brasília? é preciso primeiro apurar? não foi assim, por exemplo, a manifestação dele em relação aos presos aqui no Brasil mas vamos lá Lula a Lula só cabe neste momento fazer polêmica ele é incapaz de entender política internacional há muito tempo e ele não será recebido como não tem sido mais recebido para assuntos e debates internacionais por exemplo, na Europa onde a opinião dele sobre a guerra da Ucrânia é exatamente o oposto do que pensa a comunidade europeia vale só lembrar o presidente brasileiro recentemente ele conseguiu fazer uma falsa equivalência entre a Ucrânia invadida e a Rússia invasora não demorou também logo depois deu essa declaração demorou muito a chamar o Hamas de terrorista aliás, demorou por demais a ser solidário com as 1.200 pessoas as famílias das 1.200 pessoas que morreram cidadãos israelenses que morreram assassinados por terroristas do Hamas que invadiram o solo soberano de Israel naquele 7 de outubro do ano passado há um brasileiro inclusive entre os os sequestrados pelo Hamas um refém brasileiro qual tem sido o esforço do governo Lula ele nem fala sobre o assunto com frequência deveria se preocupar com o brasileiro que está lá envidar todos os esforços aliás, ele disse recentemente tempos atrás nem tão recentemente assim que ele tinha proximidade com os governos todos que conheciam melhor o Hamas por que não usa essa influência política e diplomática para libertar o brasileiro refém qual é o esforço do governo para recuperar os seus? bom, do esforço do governo Lula é bem difícil entender mas mais do que isso quando se vê exatamente essas declarações do presidente Lula é exatamente de alguém que precisa voltar ao palanque e falar o que vem à cabeça sem consultar exatamente a diplomacia brasileira que neste momento as frases do presidente Lula maculam de forma quase que eu fico imaginando quanto tempo vai ser para se recuperar isso daí mas maculam a imagem da diplomacia brasileira histórica, equilibrada que se mantinha equidistante para tentar justamente ser alguém que poderia interferir num momento de uma negociação de paz Lula hoje não é recebido por ninguém que se sinta ou que seja relevante na política internacional a Lula só cabe a polêmica que é a única coisa que ele sabe fazer e pior na contramão da história mais de 50 mil telas vamos ampliar esse debate compartilhe esse link com seus contatos com seus amigos com seus parentes e vamos lá dar o like o joinha para a gente alcançar o maior número de pessoas nós temos vários outros aspectos Boa noite Joyce que bom iniciar a semana aqui com vocês boa noite Pioto, Silvio mestre Augusto muito boa noite a nossa maravilhosa audiência eu sei que vamos ficar um pouco nesse tema um pouco não bastante porque foi gravíssima a fala do Lula ele que é uma fábrica de erros diplomáticos uma fábrica não dá nem para falar gafes ele é uma fábrica de erros diplomáticos exatamente porque ele está no escurinho do cinema com ditadores com tiranos com Venezuela com Cuba Daniel Ortega Xi Jinping e Hezbollah e Hamas lembrando que desse contexto todo que nós estamos falando Joyce o Hamas o grupo terrorista Hamas parabenizou Lula por essa fala abjeta e covarde e claro que nós sempre falamos aqui desde o dia 7 de outubro desde o dia daquela barbárie contra o povo de Israel e contra Israel nós sempre falamos aqui que o debate intelectualmente honesto sobre a criação de um estado palestino tudo isso faz parte desse contexto geopolítico que não é tão simples mas nesse tabuleiro geopolítico não tem como incluir o grupo terrorista Hamas que inclusive usa os palestinos crianças e mulheres como escudos humanos nós estamos falando de um grupo que atacou Israel que matou inocentes que decapitou crianças que estuprou mulheres vilipendiou corpos e nós estamos falando de uma defesa de um povo o nazismo não tem nada de defesa de um povo nada disso não é Joyce o nazismo é exatamente o povo que foi dizimado por racismo perseguição limpeza étnica como eles gostavam de usar uma coisa abjeta e covarde o Hamas esse que parabenizou Lula por essa fala covarde eu vou ler só um pedacinho aqui Joyce do estatuto do Hamas escrito em agosto de 1988 que defende claramente a extinção do estado de Israel o documento ele é baseado numa interpretação do Alcorão o livro sagrado islâmico e eles proclamam a jihad contra o estado de Israel e ali diz recaiu sobre eles a ira de Allah e a sina deles é a desgraça porque recusaram as indicações de Allah e erradamente mataram os profetas e por serem desobedientes e transgressores Israel existirá e continuar continuará existindo até que o islã o faça desaparecer como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele há algum diálogo com essa gente Joyce difícil né Ana Silvio Navarro o Lula está na boca do povo mas praticamente as críticas são unânimes boa noite Joyce boa noite Pioto meu irmão Augusto boa noite Ana querida boa noite para quem começa a semana conosco em primeiro lugar eu acho que é importante deixar claro que essa fala do Lula não se trata de desconhecimento histórico de falta de leitura de falta de um assessor de um discurso pré-elaborado não não se trata de nada disso isso é antissemitismo mal-caratismo e sobretudo crime de responsabilidade previsto na lei 1079 de 1950 a lei do impeachment artigo 5º cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira expondo a república ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade pois bem cometer um ato de hostilidade contra uma nação estrangeira um estado constituído que é o estado de Israel comprometendo-lhe a neutralidade numa guerra em curso entre Israel e os terroristas do Hamas que assassinaram jovens a sangue frio numa festa de música eletrônica sequestraram e estupraram mulheres mantém reféns entre eles um bebê e brasileiro isso tudo aconteceu em outubro do ano passado quando quis o destino que fosse o Brasil à frente do conselho de segurança da ONU naquela época o Brasil que tanto reivindica uma cadeira neste conselho permanente estava presidindo e teve a sua moção reprovada passou vergonha internacional justamente porque os Estados Unidos foram os primeiros a apontar que Lula que a diplomacia brasileira representada lá pelo chanceler Mauro Vieira mas também pelo seu anão diplomático que é o chanceler informal Celso Amorim não reconheceram o Hamas como um grupo terrorista e ele tem dificuldade até hoje em falar sobre isso segundo eu quero que alguém aponte um líder mundial que tenha manifestado solidariedade ao Lula depois desta fala um líder europeu um líder asiático alguém no nosso continente que tenha manifestado solidariedade ao Lula um partido político com exceção do seu puxadinho o PT e o seu satélite PSOL aliás Guilherme Boulos o principal líder do PSOL não se aliou ao Lula porque vai concorrer a prefeito o PSOL sim quem mais quando você precisa e quando você tem na linha de frente da sua defesa Glaze Hoffman Paulo Pimenta e mais um ou outro gato pingado da esquerda é porque a coisa vai muito mal o presidente da câmara bom pessoal seria interessantíssimo seria muito bom para o nosso país caso acontecesse um empichamento mesmo porque isso foi o país como diz o jornalista expondo o país a guerra sem necessidade você querer comprar uma guerra que não é sua sem necessidade e ainda mais do lado errado do negócio né expondo o nosso Brasil a muita coisa risco de guerra risco de sanções e isso aí prejudicaria o país por inteiro deixaria o Brasil em uma miséria tão grande né tão grande que olha o negócio iria ficar feio mas eu acho que ele cairia antes né acredito eu que ele cairia antes porque aqui é um país muito grande é muito difícil dominar tudo igual nesses países menores aí acho que eles estão apostando em coisas que não deveriam né qual é a graça de levar um povo ao sofrimento pra que isso o cara já tá nas últimas já né tem mais quantos anos de vida aí chegou já numa idade que tem mais essa necessidade por que motivo você quer fazer o povo brasileiro sofrer pagar por quê pagar pelo quê será que ele acha que o povo brasileiro por inteiro é culpado da prisão dele porque não dá pra entender sinceramente não dá pra entender o motivo de expor o Brasil a isso a gente não vê nenhum país ou quase nenhum se manifestar do jeito que ele vem se manifestando né país democrático o Brasil ainda diz que é né pelo menos pras vozes lá fora é mas pra quem vive aqui pra quem vive aqui as pessoas não pode expressar seu pensamento pessoas influentes que acabam tendo busca e apreensão nas suas casas sei né não sei se é não pra um país que tem presos políticos que aonde o crime hediondo que elas cometeram uau que elas cometeram não né que outras pessoas cometeram e elas estavam lá no momento em que essas outras pessoas cometeram e fugiram e deixaram elas lá pra serem pegas e por mais que fossem elas por mais que fossem essas pessoas pegar 17 anos por quebrar uma vidraça 17 anos vê alguém que comete crime hediondo ficar 17 anos preso vamos ver né máximo um ano dois anos o advogadozinho já vai lá já tira ele já põe liberdade pra ele aprontar a mesma coisa né na minha visão o cara que comete o crime aí três vezes dependendo do crime tá porque se for o tal do estupador pra mim eu já nem vou falar aqui porque aí o negócio já seria bem mais mais embaixo mas o cara cometeu três vezes aí ele tem que ir pra um outro presídio lá deixar lá deixar-se lá até pra ele não ter que dar mais prejuízo na sociedade né mas eles são contra isso são contra porque fazem parte do esquema